Se vocês gostam do Codex, agora vocês podem ajudar a descansar. Já assinou o turno que a partir dos R$ 2,00, você assina e começa a ajudar o Codex a continuar trazendo conteúdo e informações para vocês de World of Warcraft, World of Warcraft Legion e dos jogos da Bíblia. É só entrar no link www.patreon.com.br e escolhermos os planos. R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 10,00, todos os valores ajudam bastante. E se você ajudar, você ainda ganha recompensas. Você pode ter o seu nome visto de todos os vídeos do Codex mesmo, de todos os vídeos do Codex. Você pode jogar com a gente numa live ou você pode até escolher um jogo para jogar junto com a gente aqui no Codex. Então entra lá e escolha os planos. Bem-vindo a mais uma edição de Codex, World of Warcraft Legion. E hoje eu vou mostrar para vocês a quest do artefato do Paladino Proteção. Na expansão, os jogadores terão apenas uma arma e uma das armas mais poderosas do mundo. E para conseguir essa arma, a gente vai ter que fazer uma sequência de quests que vai contar a história da arma e a história da classe. Os Paladinos, eles são recebidos aqui em Dalaran pelo Lord Maxos T. Bruce. Que reúne todos os Paladinos de Azeroth, os principais Paladinos de Azeroth. A gente tem aqui os líderes das principais organizações de Paladinos. E o que eles estão falando? Depois da grande derrota que aconteceu na costa partida, Os Paladinos precisam de uma arma para usar contra a legenda. Precisa de algo muito poderoso para enfrentar a legenda. E aí, o artefato do Paladino Proteção é o Truth Guard. O antigo Vrykul fala de um escudo criado pelo próprio T. Durante a guerra, Winter's Corn foi usado para expor as mentiras de Lokens para todos os Vrykul e convertê-los para a causa de T. O local final de descanso desse escudo foi perdido do tempo. Mas rumor, expostro, quem pode saber o capítulo final dessa história. Então a gente vai atrás dessa arma que foi esse escudo que foi forjado pelo próprio Tyr. E um dos Paladinos, o Ariectroth Heart, talvez ele foi devotado à Nortundria. E procurou muitas informações sobre o Tyr e talvez ele saiba onde está esse escudo. Tá aqui, o Paladino. Ah, que... Olha só o transmog dele, o lindo transmog do T4, T6, escuro, T6. Lendo, lendo. Estou feliz de ver você. Fale-me sobre o seu plano. É, pra você falar. Desde a derrota do Lanço Rei, fiquei nos arredores de Udoar aprendendo sobre Tyr. Ele foi o único guardião titânico que lutou contra a traição de Lohr. Encontrei uma saga, Vrykelaen, que descobre um poderoso escudo de tir feito para o campeão Vral'kyr levar nas batalhas. Eu tenho alguma habilidade em falar com o que já se foram. Nós podemos fazer perguntas aos heróis dessa ataca diretamente. Ah, essa é a esperança. Com a tua ajuda temos a chance de encontrar esse artefato. Ele está usando o Tyr 6 e a espada que cai lá do X-T de Udoar. Naturalmente, eu fiz algum trabalho e pensei que o Gorgond, lá em Howling Ford, talvez possa nos ajudar a encontrar esse escudo. Então a gente vai encontrar, a gente vai ter que ir até o Warwick, junto com o Warwick, até Howling Ford, onde a gente vai encontrar um antigo campeão que pode ter algumas informações sobre onde está o escudo. Então a gente vai pegar o portal aqui em Dalaran, lá para o templo do Hermo das Serpentes e voar até Howling Ford. O que é o Tyr? O que são os Guardiões Titãs? Os Titãs deixaram vários Guardiões no mundo para ajudar e para proteger o mundo de Azeroth de tudo de ruim que estivesse acontecendo, principalmente na influência dos Old Gods, dos deuses antigos. Só que o que eles não sabiam é que um dos Old Gods estava corrompendo um dos Guardiões, o Lóquen. O Lóquen foi corrompido pelo Yogg-Saron e ele começou uma guerra. Ele foi o general das criaturas, dos seguidores dos Old Gods, aqueles sem rostos, os Kirares. Ele formou um exército e começou a enfrentar as Criações Titânicas. E o Tyr, que era outro Guardião dos Titãs, ele enfrentou o Lóquen e começou uma guerra entre as forças do Lóquen, dos Old Gods, dos deuses antigos, contra as forças do Tyr, que liderava os Urphins, que eram aqueles seres de terra que depois se transformaram em anões. Dos Vrykulls, que foram criados pelos Titãs há muito tempo, teve uma grande guerra. E nessa guerra, o Tyr forjou esse escudo e deu para um desses campeões. Então a gente está vindo aqui para Nortúria porque essa guerra aconteceu aqui. A guerra aconteceu no antigo continente de Kalimdor porque isso aconteceu antes da destruição do mundo. Antes do mundo se separar, quando só existia um continente. Mas essa batalha aconteceu mais aqui porque o local, a fortaleza dos Titãs, dos Guardiões Titânicos, era o Doar. O Doar não é só a prisão do Yogg-Saron. É onde era a fortaleza onde os Guardiões olhavam todo o mundo. Então a partir dali é que eles guardavam tudo o que estava acontecendo, dali que teve a grande guerra. E por isso mesmo, a batalha aconteceu mais aqui por Nortúria, mais perto de o Doar. Então a gente vai atrás desse campeão que usou o escudo. A gente está indo junto com o Tauren, que consegue falar com os espíritos. Deve ser um Tauren e um xamã. Junto com o Paladino, o Oric. A gente vai tentar falar com o espírito desse campeão que talvez diga para a gente onde é o local de descanso do escudo. Estamos indo aqui para Howling Ford. Para encontrar os dois, enquanto a gente tenta descobrir onde está esse escudo. Olha a música desse local. Talvez um dos melhores mapas, melhores regiões de todo o World of Warcraft. Tanto de ambientação, quanto de beleza, quanto de história, quanto de música, quanto de personagens, quanto de inimigos. Howling Ford é fenomenal. Que horde uivante. E estamos chegando aqui na região. Para encontrar. Você conseguiu? Esta terra ainda me assombra. Tem tanta dor e morte aqui. Bom, vamos prosseguir. O que posso fazer por ti? Estou prestando atenção. Você deve ler a saga você mesmo. Está bem aqui? Assim você pode falar com o espírito V-Crew. Não tem a história aqui contando a batalha, contando a história do último guerreiro a empunhar o escudo. A gente vai ler porque está faltando uma parte da saga, tá? Ghorvod, Iron Bro, era um poderoso guerreiro. Que enfrentou várias dificuldades e atravessou várias vitórias. Usando sua sabedoria e poderosos artefatos. Desbravando áreas proibidas em Storm Peaks, ele descobriu sobre um poderoso artefato que foi usado pelo companheiro de Tyr. O escudo se tornou sua obsessão. Depois de se aventurar por vários campos de batalha proibidos no norte, Ghorvod aprendeu que o companheiro de Tyr foi para o sul com ele. Fugindo do Império dos Titãs que estava sucumbindo. Ghorvod construiu um poderoso navio e começou sua jornada para o sul. Enfrentando peras do mar e tempestades, ele continuou com sua trilha. Até ele encontrar um grupo de vircuns que foi expulso pelo pedido de Miró. Que estavam no local que eles temiam, mas que também reverenciavam. Das ruínas, Ghorvod descobriu que a trilha não terminava lá. Depois de uma grande batalha, o companheiro de Tyr continuou se movendo. Assim foi dito para Ghorvod. A última parte está escrita de uma mão de frente. Ninguém sabe o que aconteceu com Ghorvod, mas ele voltou de mãos vazias. Para sempre, louco por sua falha. As únicas palavras foi que ele falhou ao teste de Irwin. Ghorvod se jogou na batalha com uma fúria berserker. Sua sabedoria foi substituída por uma fúria impensável. E por fim, ele caiu em batalha, levando os segredos para a sua tumba. Porém, que disse que você consegue falar com espíritos, eu me enganei sobre há quanto tempo isso aconteceu. Precisa de mais tempo para me preparar para o ritual. Enquanto isso, sintonizei essa pedra ao pergaminho que o Auric trouxe. Alguns túmulos virão no seu olho da mente. O fato é ele se concentrar na pedra para ver se você encontra o túmulo certo. Eu sou o eterno. Nós queremos o redator das palavras. Então a gente tem que descobrir aqui quem foi que escreveu aquele tomo, contando os feitos de Ghorvod, que talvez ele saiba um pouco mais. A pedra fica parada. Esse é o túmulo errado. Uma probabilidade reativa. E tem um escudo e uma espada nele. Não vem, não é? A pedra milha com fogo. Esse é o túmulo certo. Nós encontramos você e você encontrou o túmulo. Qual a próxima parte? Eu vou começar o ritual. Conceito no espírito enquanto estamos protegidos. Vamos lá. Eu morri para aliviar a dor do meu fracasso. Por que você me perturba? Eu li a tua saga. Onde tu encontrou o escudo? Parece que você está me obrigando a responder. A minha jornada me levou até Tromheim. Até uma tuba de reis guerreiros. Lá eu encontrei o santuário para o campeão de ti. Mas a minha entrada foi negada. Tentou entrar muitas vezes até que não pude mais aguentar de dor. Tendo-me desgraçado, eu retornei e tentei apogar a minha palha no sangue dos outros. Vamos terminar o que você começou. Volte a descansar e não permaneça mais em vista de graça. Obrigado pela ajuda, Tarrou. Não vou esquecer disso. Foi uma honra você ver. Eu tenho que ir até o templo e até a luz para informar o conclave do nosso sucesso. Boa sorte. Quanto a nós, a gente devia voltar para Dalaran, enquanto você lá. Aí tu me deixou aqui, sem portal, sem nada? Ok. É só montar nesse passarinho e me seguir para Tromheim. É, é só me seguir ou sair na frente, né? Bem na frente de você, mas tudo bem. Eu tenho quase certeza que eu conheço essa turma. É a mesma turma que a gente vai na quest do guerreiro Fúria, na quest do caçador Domínio das Fúria das Feras. É exatamente a mesma turma. É ela mesmo. É que essa turma aqui guarda vários guerreiros mecuns. De um lado, é interessante, porque de um lado fica um guerreiro, de outro fica outro. Kato, que bom que tu chegou inteiro. O escudo está dentro. Tá sentindo? Eu estou aqui. Não estou. Vamos encontrar esse escudo. Alguns de nós... Tem uma guerra para lutar. Kato, é o melhor curador da região. A gente deu sorte de não ter que esperar numa fila para ser atendido. Eu entendi a referência. Eu entendi a referência. A turma está logo à frente. Vamos encontrar o altar. Seguiremos você. Usurpadores alto. Você poluiu esses terrenos sagrados com sua ganância. Aparta daqui. As quests do artefato, elas são interessantes, porque elas dão a possibilidade do jogador fazer a sua função. Então, na quest, se o jogador é um healer, ele vai ter que furar os seus aliados. Se ele for um tanque, ele vai ter que defender os seus aliados. Eu preciso de heal de verdade. Não é... Ou de choque, não. O que é isso? O que é isso? Olha isso! Parece que Grimm era o campeão. E que ele veio aqui depois da queda de Tyr. Depois da queda de Tyr e Grimm, o devoto da verdade, ajudou seus irmãos no estilo de polvo, garantindo a sobrevivência deles no mundo. Sabendo que outros de sua raça tinham fugido do norte, ele partiu para Procurado, esperando encontrar alguém digno de receber suas armas. Por fim, ele encontrou Tromhal, descendente forte da sua raça. Aquele que era um grupo onde ele podia descobrir digno. E escolher um mal. Hum. Cara, para trás de novo, né? Mas tá bom. Uma porta brilhando. Que óbvio, não acha? O que temos aqui? Essa tabuleta diz que a pessoa tem que suportar o olhar fixo da porta. Aposto que isso não deve ser nada legal. Quer tentar? Use magia de proteção. Aquele dano é demais para que eu possa curar. Usei as minhas coisas divinas e consegui passar. Você conseguiu? Melhor que se transformar em um monte de cinzas no chão, não é? Não tem menor graça. Tantuária do guarda fiel. Outra tabuleta. Esse campeão ainda é forjado. Nunca foi tocado pela maldição da tarde. É melhor tomarmos cuidado. Ergreen, eu lhe saúdo, abridor de portas. Você é o primeiro. Caraca, olha o título que a gente viu. O abridor de portas. O devoto da verdade. Meu nome é Ergreen, campeão de tier. Vejamos se você é capaz de portar o escudo dele. A gente está vendo um Virgul original. Não é que nem os Virguls que a gente conhece que foram abençoados pela maldição da carne. Esse daí é um Virgul original, como eles eram depois de criados pelos titães. Que chantagem. Esperei muito tempo por alguém que se mostrasse vivo. Lute contra mim. Para que testemos o seu coração. Ok. Estou pronto para o teste, Ergreen. Vamos começar. Estou pronto para o teste, Ergreen. Estou pronto para o teste. Fui derrotado. Você provou mesmo seu valor. Se tier estivesse vivo, ele faria de você combatente principal dele. Eu então lhe concedo guarda-fiel. Use-a para defender as eróticas dos inimigos. Guarda-fiel. Estou cansado. Agora que tenho um sucessor valoroso, a minha longa vigília chega ao fim. Lute pela verdade e pela justiça combatente. Em nome de tiro. Incrível. É bom ver que o estudo está nas tuas mãos. Eu e Kato vamos para Dan nos apresentar atiroso. Se tu precisar de uma carona, meu hipogrifo está lá fora. Porra. Não. Vou pegar o teleporte. Obrigado. Vamos completar a quest e ver o que acontece. Pela honra do rei. Pela honra. Em que posso ajudar? Pela aliança. Tome cuidado. Agora a gente tem que ir para a Capela da Luz, que é o Salão de Classe dos Paladinos, para completar a cerimônia, onde todos os paladinos estão reunidos. E o Salão da Classe dos Paladinos fica embaixo da Capela da Esperança da Luz, nas Terras Pestilentas Orientais. O Sacrário da Luz. E é aqui que a gente vai encontrar todos os paladinos do mundo reunidos. Esperando que a gente chegue com o nosso Artefato. Bons olhos te vejam. Que a luz proteja você. Esses homens e mulheres honrados precisam de um livro. Os seus feitos fazem com você a escolha certa para suportar esse homem. Venha, falarei com eles em seu nome. Paladinos de Azeroth. Eles estão reunidos para lamentar a perda do grande Lord Tyrion Ford. Muitos viam-no como um ideal, o exemplo do que queremos todos ser. Vamos fazer um minuto de silêncio em nome de um grande soldado. Líderando na luz, todos somos um. Sempre. Escreva seu nome no Vínculo Lábulo dos Reis Antigos para que possamos começar a ser. Todos vocês conhecem os feitos nobres do Campion que está ao meu lado. A luz escondeu para suceder Tyrion como Grand Lord. Sob essa nova liderança, a nossa ordem se tornará uma arma poderosa que deterá ele. Temos que lutar juntos contra a escuridão que se assoma. Temos que deixar de lado os grilhões de raça e rei. Temos que nos unir. Lady Liadrin. Matriarca dos Cavaleiros de Sangue. Os Cavaleiros Sangrentos estão com você, Grand Lord. Azeroth não sucumbirá. Vindicator Boros do Triunvirato da Morte. Nós juramos lealdade à sua causa. Neste dia, a ordem do Punho de Prata renasce. O próprio Sargera estremecerá frente ao nosso poder reunido. Saudações. Saudações. Vá com um, camarada. Põe a lâmina no altar quando estiver pronto. A luz terá a nossa forma. Os Paladinos celebrando. Enquanto isso, a gente pode usar o altar aqui para customizar o artefato. Todo artefato tem uma trilha de talentos que o jogador escolhe onde ele quer gastar as credas. Onde ele quer colocar primeiro. Mas sempre existem três talentos mais importantes que modificam mais as suas habilidades. Na guarda fiel, o artefato, o Paladino, proteção. O primeiro é Baluarte da Ordem. O seu. Escudo do Vingador. Também te protege, né? Cria um escudo por oito segundos absorvendo a mesma quantidade de dano que você deu. Então sempre que você usar o escudo do Vingador vai criar um escudo em você por oito segundos absorvendo o mesmo dano que você deu. O segundo talento mais importante é Impulito do Vingador. O conhecimento dos Guardiões Fauna faz com que o guarda fiel dê dano a todos os inimigos a cinco jardas atingidos pelo seu escudo em Vingador. Então você usou o escudo em Vingador. Vingador, todo mundo que for atingido também vai dar dano nos inimigos que estiverem próximos a ele. Então vai dar um dano ao E além do escudo do Vingador, né? E o terceiro talento é Luz Justitante. E o seu. Escudo do Íntegro empodera o seu próximo Luz do Protetor para curar uma quantidade ao longo de 15 segundos. Então quando você usar o escudo do Íntegro vai fazer com que a sua Luz do Protetor dê uma cura adicional em você e uma quantidade ao longo de 15 segundos vai deixar uma cura em você. E agora vamos dar uma olhada lá no mapa de reconhecimento para ver aonde que a gente pode ir para enfrentar os inimigos e também aonde a gente pode mandar os nossos campos e uma aí. Olha, o mapa do Sost Browser. Devagar, hein? E passou, e passou. Aqui, o Lord Grayson Shadowbrowser. Nesse mapa você pode escolher aonde você quer ir para enfrentar os inimigos e também aonde você pode mandar os seus campos e ônibus. Que a Luz esteja contigo. Que a Luz esteja contigo. Ele também está usado a espada que cai no XT do modo Harky Mode, que nem o Odic da missão que a gente viu, tá? Essa aqui é a quest do Paladino, do Artefato, do Paladino, Proteção. O que vocês acharam da quest? O que vocês acharam da história? O que vocês acharam do Artefato? Vocês gostaram do Artefato? Vocês gostaram da aprecia do Artefato? O Artefato, na realidade, é o escudo. A espada vem como um monte, mas o Artefato é esse escudo, tá? O que vocês acharam da quest? O que vocês acharam do Artefato? O que vocês acharam do Paladino, Proteção? Vocês gostaram como é que ficou? Vocês não gostaram? Deixe o comentário que vocês estão aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto, tá? E se vocês gostaram do Codex, agora vocês podem ajudar. A gente quer no cinema de assinatura em que a partir de R$2,00, você assina e começa a ajudar o Codex a continuar trazendo conteúdo e informações para vocês do World of Warcraft, World of Warcraft Legion e dos jogos da missão. É só entrar no link www.patreon.com.br loja o mestre e escolhemos os planos. R$2,00, R$4,00, R$10,00. Todos os valores ajudam bastante, tá? E se você ajudar, você ainda ganha recompensas. Você pode ter o seu nome visto de todos os vídeos do Codex mesmo, de todos os vídeos do Codex, tá? Você pode jogar com a gente numa live ou você pode até escolher um jogo para jogar junto com a gente aqui no Codex. Então entra lá e escolha um dos planos, tá? Muito obrigado para quem já ajuda. Muito obrigado também para ajudar. www.patreon.com.br loja o mestre. Codex, muito obrigado por assistir.